Um capixaba que com seu talento e sua voz caiu nas graças do público e de grandes nomes da música brasileira. É claro que ele não ia ficar de fora do Lollapalooza. Com vocês, Silva. Silva no Bastidores, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Cara, eu queria começar comentando que 2018 foi um ano e tanto na sua vida, né? Eu sou brasileiro e eu queria saber da tua visão, como você compara esse disco aos seus trabalhos anteriores? Que tipo de mensagem você quis passar com esse trabalho? Então, esse ano pra mim foi bem contra a maré do que rolou com o mundo, assim, eu acho. Pessoalmente foi muito bom e esse disco veio disso, sabe? Veio de um momento meu na vida, tava bem, feliz, em todos os sentidos. Amor, trabalho, família. Eu acho que um pouco de experiência também. Com experiência, idade, fazendo a coisa muito, muitas vezes acabei ficando mais seguro e focando no que eu realmente queria fazer. Acho que é um disco que comecei a ver assim, opa, consegui me enxergar fazendo isso pelo resto da vida, assim, sabe? Quando você fala, ah, achei, achei uma aveia. Faço o céu de rosa e ninguém vai duvidar da vida. Como é que foi o processo de composição? Porque seu último trabalho era de 2015, com Júpiter, e de um pro outro você passou um tempo bem ocupado com Silva Canta Marisa. E eu sei que esse disco tem também muitas parcerias inéditas, né? Sim. O brasileiro tem parcerias que eu fiquei muito feliz. Tem Arnaldo Antunes, tem o gênio do Ronaldo Bastos. E a Anitta, que foi um presente maravilhoso pra mim. Foi super generosa. Me apresentou pra muita gente que não me conhecia. É uma artista maravilhosa. Então, sou muito agradecido a ela, a Marisa, todo mundo que abriu as portas pra mim. Muitas perguntas que eu quero fazer derivando daí. Primeiro, vamos pontuar que Silva cantou Marisa pela primeira vez no Versões Programa Nosso do Canal Biz. Então, vamos mostrar um pouquinho do que rolou. No Versões, tudo começou e a gente ficou muito orgulhoso de ver que depois o projeto tomou conta de você. E você foi atrás, gravou um disco, lançou um DVD ao vivo e iniciou uma parceria com ela, né? Como é que foi o início da sua relação, da sua parceria com a Marisa? Marisa foi uma coisa muito espontânea. Ela soube que eu ia fazer, que eu fiz esse programa. Assisti o programa e me escreveu um e-mail agradecendo, do jeito que ela é sempre muito elegante. E me passou o telefone dela, falou, ó, quando vier ao Rio me procure, porque eu sou de Vitória, ainda moro em Vitória. Aí eu cheguei, eu vim pro Rio um mês depois e liguei pra ela e falei, ó, vem aqui pra casa, vamos se encontrar. E foi um encontro muito, sabe quando bate, assim, tudo, signo, santo e etc. E foi aí que eu resolvi fazer o disco, porque até então ia ser o programa e ponto. E aí virou disco, virou... Ela resolveu participar do disco, que pra mim foi um presente gigante. Virou DVD, virou turnê. Ela participou de alguns shows também, né? Participou, então é um presente, assim. Mas já é sua best, né? É best, já vive aí. Marisa, sou sua fã também, viu? Não há nada de novo na noite. Vem a cá, não há nada a temer. Curiosamente, vocês estão no mesmo festival, né? O Lollapalooza vem aí, você vai tocar, o Tribalistas também. Vamos começar pelo começo. Como é que tá a tua expectativa pra se apresentar no Lolla? Olha, o Lolla eu sempre fico com o coração acelerado, porque é um festival que eu sempre gostei. Mesmo antes de ter o meu trabalho autoral, já fui, acho que em todos aqui que rolou no Brasil. Quase todos, quase todos. Tem alguma memória especial, algum show que você, pô, eu tava lá e rolou isso? O que eu toquei, acho que foi o mais especial pra mim, porque eu tinha a credencial de artista, né? Que era maravilhoso, então você podia ir em tudo quanto é canto. Desculpe, sou artista? É maravilhoso, muito chiquérrimo, assim. E foi meu primeiro show grande, assim. Depois do Lolla que eu comecei a ter fã clube, que eu vi que meu trabalho foi pra um outro lugar. Muita gente passou a me seguir e gostar do que eu faço. O Lolla é um festival maravilhoso, porque ele mistura, principalmente agora, agora ficou ainda mais amplo, assim. Você vê coisas da cena indie, que você não vai viver em muitos lugares, e você vê coisas já bem pop, e que eu acho muito legal essa mistura toda, sabe? Simbolicamente, você chega nesse ano num outro momento, que eu acho que a tua carreira tá tendo uma ascensão muito grande, né? Então, acaba sendo simbólico você tá lá de novo tocando num palco tão grande pra tanta gente. Cinco anos depois, eu toquei em 2014, e agora eu tô voltando em 2019, num outro momento. Acho que eu tô muito mais à vontade, sem medo do palco. Vou adorar fazer, super ansioso. O repertório, muito do brasileiro, algumas coisas mais antigas, alguns singles novos que você já tá lançando, né? Ainda nem decidi, tenho uma hora de show pra fazer, que não é muita coisa, passa voando, mas eu prometo que eu vou fazer um negócio bonito. Morri de amor, vivi de vício Em água de peixe sou anzol E Marisa Monte, estando no recinto, podemos sonhar talvez com uma parceria, uma dobradinha no palco? Olha, isso seria maravilhoso. Marisa, já fica aí o convite. Vamos conversar. Eu acho que seria incrível. O Fórum Tribalistas, tem algum outro show que você já viu que vai rolar e tá na pilha de assistir? Olha, o Kendrick Lamar, que eu já vi uma vez na Espanha, lá no começo, vi uma vez naquela época dele, é... We don't kill my vibe, no começo da carreira, assim, que já era maravilhoso, eu fico imaginando agora como deve estar. Georgia Smith, que eu acho maravilhosa. Lenny Kravitz, que eu acho muito lindo. Let me go, got to keep me low Drop with me, let me go, got to keep me low Tô empolgado, vai ser bonito. Ah, legal. Minha lista tem o seu show também, viu? É um dos shows que eu quero muito ver lá. Librarei contigo. Muito sucesso, que seja lindo. E a gente vai estar lá junto. Mas tem uma coisa muito importante. Quem não puder estar lá presencialmente, faz o quê? Quem não puder estar no Lula presencialmente, se liga no Multishow, vai estar lindo. Cobertura de Dedé, e de mais um monte de gente linda. E a gente se vê. Daqui a pouco. Estaremos ao vivo lá. Vou te propor um dueto, hein? Deixa eu fazer a Anitta. Deixa eu fazer a Anitta. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender, vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, é bem melhor se conhecer, nas coisas do amor convém pagar pra ver. E fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem.